E cometer vários arrastões, ele foi apreendido com uma moto roubada na zona sudeste de Terezina. Ele estava também na companhia de outras pessoas, mas no momento da ação, essas outras pessoas passaram sebo nas canelas e conseguiram fugir. O Ivan Lima estava vivo comigo? Ah, ele estava voltando lá do incêndio, não? Vamos trazer os detalhes aqui com o Ivan Lima. Mais um caso de menor apreendido, já deve estar assistindo o programa, comendo bolacha e tomando todinho. Vamos ver os detalhes, na tela. Um menor de 17 anos foi abordado pelos policiais militares e com ele foi encontrada uma motocicleta roubada. Motocicleta essa que ele utilizou em uma ação criminosa, onde ele teria entrado em uma residência e colocado o terror com outras pessoas que conseguiram fugir. E só ele, apreendido com a moto roubada. O pai, esse é menor, eles fizeram um assalto lá no Diceu, e entraram em uma casa lá. Colocaram o terror? Pegaram o celular, pegaram o moto, a moto foi recuperada e os celulares. E pegamos só o menor. O menor, os outros conseguiram com ele a reforma? Não, só a moto, roubada do proprietário que já está aqui e os celulares. Você que foi chamado por quem? A gente ia passando, por coincidência dele, a gente abordou ele e a moto era roubada. Já conhecido? Não, não, conhecido. Ele mora na Jerusalém. Quantos anos ele tem? Tem 17 anos. Agora, com a apreensão do menor, a polícia civil terá que indagá-lo para poder chegar aos demais envolvidos nessa ação delituosa, que é uma modalidade criminosa que vem crescendo, principalmente entre menores, que entram em residências, levam tudo e deixam a família inteira em um terror total. Por isso, que as ações preventivas da polícia para tentar evitar esse tipo de modalidade criminosa é de suma importância para deixar a população tranquila. com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Os caras, eles entram, inclusive, dentro de casa. Quando é menor de idade, melhor ainda. Porque o maior de idade, o que ele faz? Ele pega, ele sai cooptando o menor para poder roubar para ele. Você fala, se tu conseguir ali, eu te dou tanto. Aí, ele passa a ser o receptador. Porque o receptador, a pena para o receptador, eu nunca vi o receptador preso. Você conhece algum sem minha ponta, eu nunca vi. Aí, o maior de idade, bota o menor para roubar, compra a moto do menor, entre aspas, que ele dá 200, 300 contos. Os caras estão entrando dentro de casa. Lá em Luiz Corrêa, eu recebi a informação que entraram dentro de uma casa, na cidade de Luiz Corrêa, roubaram duas motos dentro de casa. Não tinha ninguém no momento. Pegaram as motos e roubaram as duas motos. É que pode. Está uma onda de assalto na cidade de Luiz Corrêa. Casa de veraneio. O cara tem que agora botar um vigia. Ele tem que contratar um caseiro, botar um vigia. Os caras que vão lá para fazer farra, bebe cachaça, dormem, fazem um arrastão na casa com todo mundo dentro. Uma loucura que está acontecendo lá no litoral. Negócio pesado. Polícia tem que entrar mais. mais rigidamente na cidade de Luiz Corrêa para tentar confiar a ação desses desgraçados. Tempo e temperatura. Coloca na tela. Tempo e temperatura.